Para de tentar comprar na baixa e vender na alta. Eu sei que todo mundo fala que esse é o segredo para ter sucesso na bolsa, mas isso só vai te fazer perder dinheiro. Acredita em mim. Pensa comigo, como é que tu vai conseguir descobrir, identificar qual é o fim do momento de queda e o começo do momento de alta, para tu comprar lá embaixo? E como que tu vai conseguir identificar qual é o momento de alta que vai virar para o momento de queda para tu conseguir vender, ter desfazido esse investimento? Tu tem algum poder mágico? Tu tem bola de cristal? Poxa, se tu não tem nada disso, nem poder mágico, nem bola de cristal, o que tu precisa fazer para conseguir estar sempre em alta, investindo na bolsa, porque sim, isso é possível, é justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu precisa utilizar para tu também conseguir te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso, Vinícius? É o investidor que basicamente consegue estar sempre em alta investindo na bolsa. Independentemente se as ações estão subindo ou se as ações estão caindo, porque a bolsa de valores é muito mais do que só o investimento em ações. Grava isso que já é importante. E o tema do episódio de hoje é, por que tentar comprar na baixa e vender na alta só vai te fazer perder dinheiro? E o que é que tu precisa fazer no lugar disso para conseguir estar sempre em alta? Qual é o pensamento de manada? O pensamento da maioria das pessoas? O pensamento da maioria dos investidores? O que todo mundo pensa quando vai investir na bolsa? Qual é o pensamento? Poxa, o que eu tenho que fazer? Tudo que eu preciso para lucrar na bolsa é eu comprar investimentos em baixa e vender investimentos em alta. Assim, eu compro por um preço, vendo por um preço superior e bingo, aqui está meu lucro. O intervalo entre essas coisas está no lucro. E aí muita gente fica tentando fazer o quê? Acertar qual é o momento de queda e qual é o momento de alta. Fica tentando prever essas situações. Só que isso já aconteceu também comigo. Eu já tentei fazer isso. Eu tentava fazer, sabe o quê? Acertar o bumbum da mosca. Sabe o que é o bumbum da mosca? Eu ficava tentando acertar qual ia ser... Imagina só, tinha uma ação caindo. E eu queria acertar quando que ela ia virar. Quando que ela ia parar de cair e ia começar a subir. Para quê? Para eu conseguir comprar ali e depois eu queria acertar o momento máximo de alta dela para eu conseguir ter o maior lucro possível. E eu fiquei um tempão nisso. Inclusive, o meu TCC na faculdade, eu sou formado em administração. E o meu TCC, eu tentei... Eu fiz um TCC diferente depois, porque eu sei que o trabalho de conclusão de curso, ou seja, um artigo, o que for, ele é um estudo para tu tentar... Tu faz o estudo e tu vê se tu atinge o resultado satisfatório ou não. Mas eu não me contentei com o resultado que eu tive no meu primeiro estudo e eu mudei o TCC, porque eu estava me sentindo muito mal. Mas o meu primeiro TCC, o tema do meu primeiro TCC era o seguinte. Eu queria identificar padrões. Eu queria identificar como que eu conseguia acertar qual o momento que as ações paravam de cair e começavam a subir. Eu queria identificar qual o momento que as ações paravam de subir e começavam a cair. Para quê? Se eu soubesse isso, eu ia conseguir comprar super barato, acertar o momento certo, o bumbum na mosca ali, o momento da mínima que ia começar a subir e depois eu ia conseguir acertar o momento da máxima que eu ia vender para eu ter a maior rentabilidade possível. E eu cheguei a um padrão. Eu identifiquei qual foi esse... O que me mostrava se as ações iam cair ou subir. Sabe como que eu identifiquei isso? Eu comecei a comparar o PIB do país, o produto interno bruto. O que é isso, PIB, produto interno bruto? Não quero falar financeiro aqui, é tudo português, tá? É o quanto de riqueza um país gera naquele ano. Basicamente é isso, tá? Aí eu comparava aquilo com as ações. Eu consegui identificar que as ações, elas antecipavam mais ou menos dois anos um aumento ou uma elevação no PIB, um aumento ou uma queda no PIB. Então, eu conseguia ver que as ações, elas antecipavam. Se ia ter um grande crescimento econômico, as ações começavam a subir dois anos antes, em média. Se ia ter um momento de recessão, mais ou menos dois anos antes, as ações já começavam a apresentar queda. Só que qual foi o problema? Eu não conseguia adivinhar quando ia ter recessão, quando ia ter crise. Então, eu não consegui chegar em resultado nenhum. Mas eu queria, queria, queria achar um padrão para eu conseguir efetivamente fazer isso. ir lá e investir quando eu visse que tivesse barato, em baixa, para eu vender quando tivesse em alta. Inclusive, eu continuei tentando fazer isso e em 2016, acho que início de 2016, eu lembro assim de forma muito clara que a burrada que eu cometi com uma ação, que era a ação da Rumo. Que a Rumo foi a empresa que comprou a LL, que é essa de ferrovias. E aí, eu olhei aquela ação, eu analisei, eu, poxa, vou investir nessa ação. E ela estava cotada a quatro e pouco, quatro reais e pouco. E bem pouquinho, era mais ou menos quatro reais. Só que, o que aconteceu? Ela estava caindo, caindo, caindo. Aí, ela começou a subir, ela saiu de um e sessenta, mais ou menos, foi para quatro reais. E eu, poxa, vou esperar. Eu analisei, era uma boa ação. Mas o que eu queria? Eu queria pegar um momento de baixa. Vou esperar ela cair um pouquinho. E muitas vezes a gente fica fazendo isso, né? Eu vejo que é uma boa ação, se eu sei selecionar, poxa, selecionei uma boa ação, eu quero que ela caia um pouquinho para comprar mais barato. E eu fiquei esperando, esperando, ela foi para quatro e cinquenta, para cinco, para cinco e cinquenta. Se eu não me engano, eu comprei a cinco e noventa. Eu poderia ter comparado a quatro. Por quê? Porque eu fiquei esperando para ver se eu acertava o bumbum da mosca. E eu quero te mostrar três vias, três caminhos principais que a manada segue. E a manada não tem resultado. E se tu te identificar com uma situação como essa, entenda que tu está na manada. Entenda que eu já estive na manada. E tu tem a possibilidade de sair. É uma decisão. É uma decisão. Mas saiba os erros que tu não pode cometer. O que acontece? A gente tem esse sonho utópico. E aí a maioria das pessoas faz o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente faz, que todas as pessoas que começam a investir, elas fazem. Elas olham para o passado para tentar identificar o que vai acontecer daqui para frente. Um pensamento geral. Olha só. Num primeiro nível, o que a gente faz quando olha para um investimento que está se valorizando bastante? A gente dá atenção para ele. Por quê? Poxa, se tem um negócio se valorizando, eu quero participar disso. E aí, a maioria das pessoas vai lá e investe o seu dinheiro naquilo que está subindo. Só que depois que tu entende que isso não faz sentido, porque se tu está investindo naquilo que está subindo, tu está comprando mais caro, certo? Então, justamente, tu deve investir naquilo que está caindo. Não só naquilo que está caindo. A gente vai chegar nesse ponto até o final. Mas, tu tem que investir mais dinheiro naquilo que está em queda. Não naquilo que está em alta. O que está em alta está subindo. Já está mais caro. Talvez esteja caro demais já. Tem que investir naquilo que está caindo e tem valor conforme o teu modo de analisar. Só que aí, o que a gente olha? Muitas vezes, e eu tomei decisões assim já, de eu olhar o seguinte. Eu ir lá olhar para os gráficos da Bolsa, olhar para os investimentos e ver. Poxa, esse investimento aqui, essa ação aqui, estava com preço de R$20. Agora está em R$10. Poxa, é certo que essa ação volta a R$20. Em algum momento vai ser. Eu sei que está barato esse negócio. Vou lá e vou investir. Só que isso é uma borrada tremenda. E eu vou te explicar o porquê. Eu vou te mostrar na tela do meu computador agora. Olha só. O que tu está enxergando na tela aqui? Tu te mostrando o seguinte. Várias ações que tiveram uma queda. Olha aqui o tamanho da queda. Uma queda de 97%, 98%. Ações da PDG, OSX, da Oi, da Viver. Então, tu consegue identificar? Nessas linhas coloridas que estão aqui embaixo. Nessas linhas aqui, coloridas que estão aqui embaixo. Tu vê o que aconteceu com várias ações de 2010 até 2020. Até o momento que a gente está nesse momento. Até o final de 2020. Aqui, nessa linha roxa, tu consegue identificar o que aconteceu com o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, na média, as ações tiveram essa queda aqui nesse período. Mais ou menos 46%. E depois voltaram a subir. Só que essas ações aqui, se tu tivesse investido em qualquer uma delas, tu teria uma perda. Não vou dizer permanente, porque o mundo não acabou. Mas uma perda durante 10 anos que, olha aqui, continua. Em 97%, 98% de queda. As outras ações, a maioria das ações aqui teve um ponto de inflexão em 2016. Estavam caindo e começaram a subir. Aqui passou pela queda em 2020 e depois volta aqui um pedaço do caminho. Só que, o que acontece? Essas ações aqui foram de empresas que não, essas ações não voltaram a se valorizar. Por que não voltaram? Porque isso pode acontecer. Por que pode acontecer? Por essas empresas, ou elas faliram, ou elas quebraram, ou elas pioraram e continuaram piorando. Não conseguiram se recuperar dessa aqui, desse intervalo de tempo, que principalmente de 2014, 2016, que foi o período da maior crise republicana da história. crise da história republicana brasileira. Entende? Então, entenda uma coisa. A depender das ações que tu for investir, algumas vão cair e vão voltar a subir. Aqui, na média, as ações voltaram a subir. Mas se tu tomar uma decisão com base só na queda, isso é muito superficial. Existem ações de empresas que vão quebrar, que vão falir. E tu vai perder, se não todo o teu dinheiro investido, grande parte dele. Por que eu digo grande parte? Porque, olha aqui, é 97,7%. É 98% do valor investido. Então, olha só. Entenda uma coisa. Tu não pode tomar uma decisão de investimento só porque algo caiu. Nem tudo que está caindo vai voltar a subir. Tem ações, por exemplo, de empresas que vão quebrar, que vão à falência, que tu vai perder 98%. Se tu tiver tomando uma decisão de investimento só com base num preço, que está, na verdade, fazendo uma aposta. Tu não está investindo. Então, é tudo bem tu fazer uma aposta. Só que se tu quer estar sempre em alta, tu quer investir sem medo de perder dinheiro, tu quer estar sempre em alta, independentemente da direção das ações, é óbvio que tu não pode tomar uma decisão tão rasa, tão superficial, justamente como a maioria das pessoas faz. E por isso que 95% das pessoas que investem na Bolsa perdem dinheiro. É por irresponsabilidade. Não é porque a Bolsa é cassino. Não é porque a Bolsa, nossa, é só para um grupinho fechado que tem informações privilegiadas. Não. Basicamente, é porque elas tomam certas decisões e essas decisões levam a ter ganhos ou perdas. Ponto. Se tu estiver investindo só porque o preço de algo caiu, só porque o preço de algo caiu, tu é um investidor da esperança. Que nada mais é que um investidor que vai lá, na verdade é um apostador, né? Ele vai lá, coloca o seu dinheiro em algum negócio, fica rezando, torcendo, para que o futuro se adeque às suas próprias expectativas. E é isso. Ele fica torcendo. Sempre nervoso, ansioso, preocupado, com dúvida. Tu já viu numa imagem que não faz sentido tomar uma decisão de investimento só olhando para o passado e ver Ah, quanto que já valeu essa ação? Ah, quanto que já foi a cotação do dólar? Ah, quanto que já foi o preço do ouro? Quanto que já foi o preço desse fundo imobiliário? E eu queria investir só porque está um preço inferior. Pode ser que nunca mais volte para o meu lugar. Entenda isso. Por isso que tu tem que analisar o fundamento das coisas. Você está analisando uma ação, tem que analisar a empresa, poxa. Não só o preço da ação. Isso é um ponto. Que tu só vai analisar, não preço cru. O preço relacionado ao lucro, relacionado ao valor do patrimônio daquela empresa, outros fatores. O preço por si só, tu não precisa olhar nunca. Absolutamente nunca. Mas é isso que a manada faz. Quem é a manada? É 95% das pessoas que perdem dinheiro investindo na bolsa. Quem não faz isso, quem não fica olhando para o passado para tomar decisões de investimento, faz o que? Fica lendo, acha que é mais esperto. Poxa, eu sei que eu não posso ficar olhando para o passado. Porque não necessariamente o que aconteceu vai voltar a acontecer. Não necessariamente uma ação que já custou R$200, como alguns casos ali, vai passar de R$2 hoje. E talvez nunca mais volte para ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me interar das expectativas, das projeções. Eu vou começar a ler relatórios de investimento que me digam, poxa, quais são as projeções, o que deve acontecer, qual é a tendência daquilo que vai acontecer daqui a algum tempo. Só que esse é um estágio com um agravante ainda maior de investimento da esperança. Por quê? O cara que investiu olhando para o passado, ele tinha alguma referência, pelo menos. Quem investe olhando para o futuro, não tem referência nenhuma. A sua referência está num machismo. E não acha que olhar para o futuro é muito pior do que para o passado. Não, não é muito pior. Ou melhor, olhar para o passado não é melhor, investir dessa maneira não é melhor do que investir com base em projeções, expectativas. Não, não é melhor. É menos pior. Mas pior é eu ficar investindo com base em projeções, expectativas, em coisas que não são nem materiais, que são elucubrações, são machismos. Nada além disso. E vou até provar isso. Tu vai ver isso na prática. Seguinte, olha só. Eu vou compartilhar a tela do computador de novo contigo aqui. Seguinte, o que eu estou te mostrando aqui nesse gráfico? Esse gráfico aqui é o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Então, se esse gráfico aqui tu está vendo que está subindo, significa que na média os preços das ações estão subindo. Esse índice Bovespa, ele funciona como um termômetro, quando comparado às ações. Ele mede a temperatura das ações. Imagine o seguinte, quando as ações em média estão tendo valorização, a temperatura está subindo. O índice Bovespa está subindo. Quando a média das ações está tendo uma queda, uma desvalorização, esse é o momento de queda. A temperatura está caindo. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Olha só. Onde que eu estou tratando? Estou pegando desde 1994, plano real aqui. O que aconteceu depois do plano real? Poxa, a gente teve um grande movimento de alta nas ações, porque a gente estava virando um país com uma economia mais estável. recém tal, aqui ainda teve uma estabilidade, mas aqui a gente estava tendo uma economia mais estável. Poxa, as ações ficaram subindo por 95, 96, 97. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Plano real deu certo, funcionou. Depois daquele monte de troca de moeda, lembra? Cruzeiro, cruzado. Aquele monte de troca de moeda funcionou o real. E aí, quando tudo estava dando certo, o que acontece? Aqui surge a crise russa e as ações caem. Quanto que as ações caíram? Ó, crise russa, depois teve a crise asiática em 98. Até 99 as ações caíram, olha aqui, mais de 60%. Se eu for pegar bem a pontinha do gráfico aqui, mais de 60%. Opa, desde o pico deu mais. Ó, 65%, mais ou menos. 65% desde lá do momento de alta. Agora eu te pergunto. Alguém conseguiu prever a crise russa, a crise asiática? E como isso ia impactar o Brasil? E como isso ia ferir os investidores? Eles iam ficar com medo de investir em ações? Não. Ninguém conseguiu prever. Aí, teve toda essa queda de 65%. Alguém conseguiu prever que as ações voltariam a subir em 99? É óbvio que não. E logo que elas voltaram, teve um pulo de galinha, digamos assim, De 99 até 2000, já veio o quê? O estouro da bolha das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos. Isso alastra quando uma economia desenvolvida tem o estouro de uma bolha, tem uma grande queda, isso alastra o medo para as bolsas de valores do mundo todo. Principalmente para países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. Além disso, aqui nesse momento, aqui principalmente em 2002, aqui foi por causa desse problema, desse maior medo que os investidores tinham. Aqui em 2002, teve mais essa pernada de queda aqui, por causa do grande medo do ex-presidente Lula. O que ele ia fazer com o Brasil? Se o Brasil ia virar comunista, socialista, etc e tal. E aí teve mais uma queda. Se a gente olhar, lá de 2000 até o meio de 2002, a gente passou por uma queda de mais de 50%. Pode ver bem aqui no cantinho, 53%, eu acho que eu estou em cima. Eu estou em cima, gente. Deixa eu me arrastar aqui. Olha aqui, olha aqui. Uma queda de 53%, 54%. Esse foi o tamanho dessa queda. Inclusive, vou colocar aqui em cima, essa câmera, que vai ficar melhor. Beleza. Depois disso, todo mundo aqui, nesse momento, acreditava que o Brasil ia virar um país comunista, um país socialista, o país ia quebrar, ia ter reforma agrária, ia ter um monte de coisa, num nível radical, um monte de coisa. Só que esse foi o período de maior valorização para as ações entre 2002 e 2008. Subiu mais ou menos 600%. Se a gente pegar mais de 600%, olha só. Dependendo da referência aqui, você pega bem lá embaixo, mais de 700% dela. O maior período de crescimento da economia. Ninguém conseguiu prever isso aqui, tá? Essa virada. Chegando lá, em 2005, 2006, 2007, 2008, não sei se você lembra dessa época, era um céu de brigadeiro. Todo mundo achava que ia continuar subindo para sempre as ações. Só que chegou um momento aqui, em que as ações despencaram. Por causa do estouro da bolha das empresas de tecnologia, perdão, por causa do estouro da bolha imobiliária, lá nos Estados Unidos. E isso, essa grande queda, esse grande problema econômico lá, que quebrou mais de 60 bancos, lá nos Estados Unidos, um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers. O que aconteceu? Gerou uma queda para as ações aqui no Brasil, de uma hora para outra, de mais de 50%. Olha lá, 57% aproximadamente. Essa queda foi muito rápida, bem semelhante à de 2020. E logo as ações voltaram para o mesmo patamar. Lá em 2010. Depois de 2010, poxa, ninguém esperava que ia cair. Ninguém esperava que ia se valorizar tão rápido. E ninguém esperava que depois dessa alta, as ações iam ficar caindo por de 2010 até 2016. Ninguém esperava que aqui ia acontecer a maior crise da história republicana brasileira. Consegue identificar em todos esses momentos que ninguém conseguiu prever o que ia acontecer nos próximos tempos? Ninguém, absolutamente ninguém. Não encontra registros disso. E olha só, quem estava investindo, esse aqui, era o momento de maior crescimento do número de investidores em ações. Esse aqui. E olha o que aconteceu. Quem investiu lá, em 2008, para voltar para o 0x0, voltou aqui, olha aqui, dependendo do dia, quem sabe pegou aqui, ficou no 0x0 aqui em 2010, e depois só lá no final de 2017, olha só, 2008 a 2017, conseguiu voltar para o 0x0. Conseguiu empatar, não estou dizendo ganhar dinheiro, estou dizendo empatar aquela quantidade de dinheiro que tinha investido. Por quê? Teve uma forte queda, uma alta que, poxa, eu liguei para todo mundo, duvido que alguém tenha vendido suas ações aqui. Ficou, quem sabe, mais eufórico, porque teve essa alta muito veloz aqui, quis investir ainda mais, e passou por uma queda aqui de mais de 46%. 2016, 2016, impeachment. Alguém imaginava que ia ter impeachment? Alguém imaginava que ia ter reformas no Brasil? Reforma trabalhista, reforma, todas as séries de reformas que aconteceram no Brasil, alguém imaginou? Não, mas aconteceu. E aí tudo caminhava bem, aqui um momento eufórico gigantesco, alertava muito meus alunos, meu Deus, não sei porquê, não dizer que caía, eu também não tenho poder de prever o futuro, e nem quero isso. Mas olha só, era muito estranho, desde novembro, as ações começaram a subir pra caramba, até janeiro e, pluh, a situação que a gente vê no mundo hoje. E olha que louco, a gente está com as ações quase no mesmo patamar, da máxima de 2020. E olha como o mundo está hoje, e olha como o mundo estava no final de 2019, no início de 2020, antes de tudo isso acontecer. Será que está tudo igual? Por que as ações estão tão em alta aqui? Aí tu pode pensar, poxa, é provável que as ações caiam. Por quê? Porque o mundo está diferente, as coisas não foram resolvidas ainda. Só que pode ser que as ações continuem subindo. Todas as vezes que a gente tentou prever na história, o que ia acontecer, não funcionou. Não funcionou. E é exatamente assim que funciona, porque a gente pode pegar, toda segunda-feira, o Banco Central do Brasil, ele pega e divulga um relatório, que é o nome desse relatório, é o relatório Focus, é o boletim Focus. Ele consolida as previsões, expectativas das 130 maiores instituições financeiras do país. Se tu pegar a expectativa, a primeira expectativa de cada ano, para o que vai acontecer até o final daquele ano, todas dão errado. Nenhuma bate. Nenhuma. É sempre longe. A expectativa da realidade. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre o futuro. Mas, existe uma grande indústria por trás, indústria da mídia, indústria da análise financeira, que quer te manter preso a ela. E aí, tu fica confiando em projeções de especialistas, tu fica confiando em que expectativas vão te indicar o caminho, quando na verdade, aquilo é dentro do chute. Vários chutes, alguns dão certo, outros dão errado. Que tu não precisa passar por esse processo, porque isso é investimento de esperança. É basicamente, tu ir lá, investir e ficar torcendo para dar certo. Algumas vezes vai dar, outras vezes vai dar errado, e aí, tu vai ficar, quem sabe, na mesma. Entende? E sempre vai estar preso ali. Sempre vai ter que estar dedicando tempo para ler, para acompanhar notícias, para acompanhar os relatórios, para acompanhar os balanços. Entende? Sendo que tu não tem uma informação real, tu tem chutes. Nada além disso. Poxa, é uma projeção financeira, Vinícius. Ok, é um chute. Eu traço várias expectativas, faço cálculos, e as fórmulas vão lá e vão me cuspir um resultado. Essa ação deveria valer tanto. Com base no quê? Na expectativa do crescimento da nossa economia, que as pessoas fazem, na expectativa do crescimento dessa empresa, para esse ano, para o ano que vem, para os próximos cinco anos, para a perpetuidade. Na expectativa para a nossa taxa selic, para a expectativa da taxa de juros americana. toda expectativa ter cospe um número, para tu acreditar naquele número que vai chegar lá. Entende? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Se tu ficar investindo com base no futuro, no que é opaco, poxa, se eu estivesse investindo com base no futuro, no fim de 2019. 2020 foi totalmente diferente. E não foi só por causa de 2020, que foi um cenário realmente muito diferente. Tu acabou de ver nos gráficos, que toda vez que o cenário estava se encaminhando para um lugar, aconteceu o contrário. Quando estava se encaminhando para um lugar, aconteceu o contrário. E assim por diante. É porque não tem compreender o futuro. A gente fica tentando transformar um mundo que é complexo em algo menos complexo, mas não dá. Tem que aprender a navegar nesse mundo que é complexo de verdade. E tem aquelas pessoas que elas se entregam. E elas dizem assim, poxa, se eu não consigo analisar os investimentos com base no passado, se isso não funciona. Se não funciona, eu ler projeções, ler relatórios, ler opiniões para investir meu dinheiro, eu vou tentar ler gráfico. Eu vou tentar ver se o gráfico me mostra alguma coisa. Eu vou tentar ver se o gráfico me indica o que é que vai acontecer. Tem muita gente que diz que existem tendências. O que é uma tendência? Deixa eu te apresentar aqui. Vou te apresentar o que é uma tendência. Uma tendência nada mais é, teoricamente falando, o que? Quando acontece, deixa eu ver se eu encontro aqui. O que é uma tendência de alta? Quando um investimento tem uma alta, ele passa por uma queda, e aí na próxima alta, ele supera essa alta anterior. Então, ele supera o topo anterior. Poxa, isso aqui é tendência de alta. Tendência de queda é o que? Tem uma queda, aí tem uma alta, e aí tem outra queda que ultrapassa a queda anterior. Isso aqui é uma tendência de queda. Só que, poxa, eu vou te olhar pra isso. Foca comigo. Tendências não existem. Tendências não existem. Por que que não existem? Porque tu não consegue... Uma tendência é uma forma de tentar deixar o mundo menos incerto. O mundo é incerto pra caramba e sempre vai ser. Ao invés de tu ficar te enganando pra te sentir mais seguro, achando que tendência existe, tendência é algo que vai te dar uma falsa sensação de segurança. Tu vai olhar, poxa, o que que tá acontecendo? Ah, então, o que deve continuar acontecendo? Na verdade, tu tá investindo com base no passado, se tu tá analisando o gráfico. E olha só esse dado aqui. Olha só. Esse dado aqui, ó, deu um estudo feito pela FGV. Olha só, divulgado há bem pouco tempo. Em setembro de 2020. O que que o estudo da FGV apontou? Apenas 0,6% das pessoas que tentam operar day trade persistem na atividade. Quem que faz day trade? É quem fica analisando o gráfico. Tu não precisa olhar nenhum gráfico pra investir. Quem fica analisando o gráfico e tentando encontrar padrões, pra onde que vai? Pra onde que vai essa ação? Vai subir? Vai cair? Vai até onde? Olha só. Apenas 0,6% dos que tentam operar day trade de ações, fazer análise gráfica, a maioria faz day trade. O que que é day trade? Comprar e vender ações ou outros investimentos no mesmo dia, tá? Aponta isso tudo da FGV e 0,1% do total obtém lucro. Gente, 0,1% do total obtém lucro. Então, imagina o seguinte. Imagina que existam mil pessoas desempenhando uma certa atividade, tá? Existem mil pessoas fazendo uma coisa. Dessas mil pessoas, só uma consegue ter lucro. Pega mil pessoas e só uma consegue ter lucro. Agora eu te pergunto. Tu acredita que isso funciona? Tu acredita que fazer isso vai fazer tu realmente ganhar dinheiro na bolsa? E vai fazer... Tu acredita que isso vai fazer tu conseguir estar sempre em alta? Adivinhar o momento de baixa e de alta dos investimentos? Não é isso que vai fazer tu estar sempre em alta. Não é isso. E tem um outro problema gigantesco. Quando tu tem essa mentalidade de querer comprar em baixa pra vender em alta e depois achar outra coisa pra tu comprar em baixa pra vender em alta de novo e achar outra coisa, tu vai estar investindo durante alguns momentos. Na verdade, tu vai estar apostando. Durante alguns momentos. mas tu não vai estar sempre exposto às ações. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Dá uma olhada nesse estudo aqui. Olha só. O que mostra esse estudo aqui? O risco é ficar fora da bolsa. Teve um levantamento que ele buscou identificar. Deixa eu te mostrar aqui. Os pesquisadores fizeram o seguinte. Eles fizeram um levantamento de qual foi a rentabilidade daquelas pessoas que investiram de maio de 2014 a abril de 2019. Esse estudo foi divulgado em 2019. Olha só. Então, eles fizeram um estudo. Quanto que uma pessoa teve de rentabilidade em média investindo só em ações, tá? Se ela investiu de maio de 2014 a abril de 2019. Ou seja, intervalo de 5 anos. Tá? Se a pessoa tivesse investido somente em ações e teve a valorização média das ações, ou seja, o que representa o índice Bovespa que eu te mostrei num gráfico agora há pouco, ela teve um ganho de 86,6%. Tá? 86,6% em 5 anos. Agora, quem ficou de fora da Bolsa, quem ficou de fora da Bolsa, esse aqui é irrelevante, ó, quem ficou de fora da Bolsa, nos 5 melhores pregões desse período entre maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de 49% do índice Bovespa. Ou seja, menos da metade desses 86,6%. essa pessoa teve uma rentabilidade de 43%. Ó, e o que que isso quer dizer? O que que são pregões? Pregões são dias de negociações na Bolsa. A Bolsa funciona de segunda a sexta, tá? Tem o dia que é feriado que a Bolsa não funciona, aí tu não consegue comprar e vender ações. Então, pregões são dias que tem negociação na Bolsa. Então, ó, quem ficou de fora dos 5 melhores pregões do período de maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de 49,5% do Ibovespa, que é 43%. Quase a metade, ou seja, menos da metade da alta total das ações nesses 5 anos, que é de 86,6%. Esse aqui é um estudo que foi focado somente em ações. Mas o que que isso te mostra? O que que isso te deixa cristalino, claro na mente? Que, se tu investir o teu dinheiro, às vezes, e não deixar o teu dinheiro exposto aos investimentos sempre, tu vai ter uma rentabilidade menor. Por quê? Porque todos os investimentos da Bolsa, não só ações, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, esses que fazem parte do método investidor sempre em alta, eles são diferentes dos investimentos da renda fixa, são diferentes dos investimentos conservadores. Os preços evoluem em saltos, não é de forma linear, não funciona tipo na poupança, que tu tem um rendimentozinho a cada mês, não funciona tipo no tesouro selic, que tu tem um rendimentozinho a cada dia. Não, na Bolsa é assim, às vezes fica parado o preço de uma ação, daqui a pouco, daqui a pouco fica parado, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco cai, entende? Então, esses preços evoluem em saltos. Por que evoluem em saltos? Porque a única informação, claro que no meio do caminho varia, fica variando, sobe, cai, etc, mas as grandes variações acontecem em saltos. Por quê? Porque, por exemplo, relacionado às ações, as empresas que têm ações na Bolsa, elas divulgam os seus resultados financeiros a cada três meses. Então, não existe outra informação importante para ti, se tu quer investir em ações, do que essa informação que é divulgada a cada três meses. O que acontece no meio do caminho é só ruído, é só papinho, é só o que? Essas indústrias, da análise, indústria da mídia, indústria da recomendação, querendo te chamar atenção, te mostrando que é difícil, que é nebuloso, e que tu vai precisar deles. Entende a jogada? E aí tu que escolhe se tu vai estar na manada ou não. Mas entenda, se tu investir somente em momentos pontuais, querer comprar para depois vender, para depois, tu vai estar apostando e tu vai ter uma rentabilidade menor no longo prazo. Por quê? Porque tu vai perder vários desses pregões que têm as maiores altas, porque não tem como prever quando que eles vão acontecer. Então, entenda uma coisa, não tem como acertar as altas e as quedas da Bolsa. Tu nunca vai... Eu já tentei pra caramba, eu já fiz vários estudos, várias correlações, tentei fazer uma TCC sobre isso. Não tem como tu identificar quando as ações vão subir ou vão cair, quando que os fundos imobiliários vão subir ou vão cair, quando que o dólar vai subir ou vai cair, quando que o ouro vai subir ou vai cair, quando que as taxas dos títulos públicos vão subir ou vão cair. Não tem como acertar. Só que aí tu pode estar te perguntando agora, poxa Vinícius, se não tem como acertar, o que cargas d'água eu tenho que fazer pra eu conseguir ter resultado investindo na Bolsa. Isso eu vou começar a te falar exatamente agora. Agora que o Tiago impotuamente já sabe tudo que tu não pode fazer. O que tu precisa fazer é surfar os ciclos de mercado sem tu precisar saber em que fase do ciclo que tu tá. O que que é isso Vinícius? O que que são ciclos de mercado? Vamos lá, vou te mostrar na prática agora. Esse aqui, ele é o índice Bovespa, lembra? Nesse índice Bovespa, ele calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Tu pode perceber o seguinte, ó, que durante um período de tempo as ações subiram. No outro período de tempo, naturalmente, as ações caíram. No outro período de tempo, as ações subiram. Depois elas caíram. Depois elas subiram. Depois elas caíram. Depois elas subiram. Depois elas caíram. caíram. Depois elas subiram. Depois elas caíram. Depois elas subiram. E agora? Vai continuar subindo ou vai cair? É isso aqui que não tem como saber. Então, o que que eu, se eu entendo que os investimentos passam por ciclos e que, isso aqui são ciclos de mercado, tá? O que que são ciclos de mercado? Esses ciclos de alta e de queda dos investimentos. Ciclos de alta e de queda dos investimentos. Se eu entendo que todos os investimentos passam por ciclos de mercado, por que que todos passam? E por que que isso é natural e sempre vai acontecer enquanto existir o capitalismo? Por que? Existem os ciclos econômicos. Já percebeu que no país existem momentos de crescimento do país e momentos de recessão, de crise? Isso se alterna de tempos em tempos? A cada mais ou menos sete anos existe a inversão do ciclo. Mais ou menos. Tem algumas vezes que demora dez anos e outras vezes demora cinco anos. Mas tem um momento de crescimento do país, o desemprego diminui, poxa, tudo lindo. Depois tem um momento de crise. O desemprego aumenta, o país entra em crise, meu Deus, daqui a pouco volta o crescimento. Isso acontece desde que foi implantado o capitalismo. Isso sempre vai acontecer enquanto houver capitalismo, porque é inerente a ele. Se eu entendo que as ações passam pelos ciclos de mercado por causa dos ciclos econômicos. Então sempre tem esse sobe e cai, sobe e cai. E que existem investimentos do contra. O que são investimentos do contra? São investimentos negativamente correlacionados. O que são? Meu Deus, Vinícius! Me explica melhor essa história. Deixa eu te mostrar. Melhor que te explicar. Olha aqui. Esse carinha aqui, que está nessa linha vermelha, ele se chama dólar. Sabe o que é o dólar, né? Moeda americana. O que tu consegue perceber? O que tu consegue identificar nesse gráfico aqui, ó? O dólar, ele é um ótimo exemplo de investimento do contra. Como assim investimento do contra? Sabe aquele primo chato? Não sei, talvez tu tenha. Na tua família deve ter. Algum primo chato que era o cabeça dura. Era o do contra. Vamos jogar futebol? Não. Agora eu quero jogar... Quero jogar, sei lá. Quero brincar de esconde-esconde. Vamos na Bomboniere pegar um pirulito? Não. Quero um sorvete seco. Tinha o nome de sorvete seco, eu não me lembro qual é agora. Mas sabe, sempre era do contra. Na minha família, eu era o primo chato. Eu era o primo do contra. Mas toda a família tem um. Talvez seja a tua, talvez seja outra pessoa, talvez tu lembre agora. Isso aqui é um investimento do contra. Quando as ações sobem, tu pode ver que naturalmente o dólar cai. Quando as ações caem, tu pode ver que naturalmente o dólar sobe. Quando as ações sobem, tu pode ver que naturalmente o dólar cai. Quando as ações caem, tu pode ver que naturalmente o dólar sobe. No longo prazo, tu identifica que isso acontece em todos os períodos de tempo. Olha aqui, estou pegando um outro período aqui. Até esse momento aqui o dólar era fixo. A partir daqui ele começou a variar. Olha só, isso aqui funciona. Em todos os períodos de tempo que tu for olhar, que tu for analisar, tu vai encontrar essa correlação. E mesmo num período que agora, desde 2017 até o fim de 2019, em que ambos subiram por causa da crise, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, até aqui tu consegue ver que mesmo os dois subindo juntos, tu vê que quando um sobe, o outro cai. quando um cai e o outro sobe mais. Tu vê que quando aqui cai e esse aqui sobe. Entende? Tu vê que essa correlação funciona. Olha só. Funciona como um espelhinho. Consegue enxergar que isso aqui é praticamente um espelho? Então, o que é que tu pode fazer para tu conseguir estar sempre em alta? Será que é o fato de tu adivinhar o que vai subir e o que vai cair? Não. Olha o seguinte. Por que que isso aqui acontece? Desde 1999, a cotação do dólar era definida pela quantidade de dólar que tem em circulação no país. Quanto mais dólar existe no país, mais é mais fácil de encontrar dólar. Tudo que é mais fácil de ser encontrado vale menos. Então, nos momentos em que os investidores estrangeiros que têm praticamente a metade do dinheiro investido em ações, que são essa linha azul aqui, em ações do Brasil. Mais ou menos a metade do dinheiro investido era em investidores estrangeiros. Quando eles vêm investir em ações aqui no Brasil e comprar mais ações, eles colocam muitos dólares aqui dentro do país. Isso faz o dólar ficar mais fácil de ser encontrado. Se ele é mais fácil de ser encontrado, o dólar cai. Se eles vieram investir em ações, eles vão investir mais dinheiro em ações e os preços das ações vão subir. Por quê? Tem muita gente querendo comprar. Eu tenho ações e tenho um monte de gente querendo comprar. O que que eu vou fazer? Vou aumentar o preço para eu aceitar vender. Naturalmente, quando tem muito fluxo de compra, muita gente comprando, o preço das ações sobe. E é por isso que tem essa correlação negativa. Por isso que eles são investimentos do compra. Num momento em que tem, poxa, um grande risco. Olha só aqui, 2008. Teve lá a crise nos Estados Unidos, ações despencaram. Era o investidor estrangeiro vendendo ações. Com o tempo, o dólar começou a subir. Por quê? Porque os investidores estrangeiros estavam vendendo suas ações e estavam tirando dinheiro do Brasil. Isso leva um certo período de tempo. Por isso que a queda começa um pouquinho antes da alta do dólar. A queda das ações começa um pouco antes. Aqui eles estavam vendendo. Aqui eles começaram a tirar o dólar do Brasil. Mas tu vê que no longo prazo isso funciona. Funciona como um espelhinho. Olha só. Em todos os períodos de tempo. Então, se eu não tenho como prever o futuro, se eu olhar para o passado para tomar decisões de investimento, não funciona. Se eu não vou conseguir extrair resolução disso, saber quando que vai começar a subir, quando que vai parar de subir, o que é o mais lógico eu fazer? Eu investir nesses dois investimentos ao mesmo tempo. Esse aqui é o princípio, o primeiro passo para tu ter que tornar o investidor sempre em alta. Se tu investir nos dois ao mesmo tempo, olha só, o que tu vai fazer? Digamos que tu começou a estacar zero aqui. E aí tu investe nos dois. Passou, aí as ações estavam subindo. Claro que tu não vai identificar quando é o bumbum da mosca, quando que é o momento máximo de alta ou de queda. Mas tu vai estipular uma periodicidade específica e tu vai fazer rebalanceamentos. O que que é isso? Poxa, tu concorda comigo que as ações aqui elas se valorizaram 20% nesse período. O dólar aqui nesse período ele caiu só 10. Então o que que eu vou fazer? Eu defini um percentual que eu ia investir. Digamos, apenas um exemplo, decidi investir 50% do meu dinheiro em ações e 50% em dólar. Se as ações subiram 20%, poxa, eu tenho mais dinheiro em ações. O dólar caiu 10%, eu tenho um pouco menos. Então o que que eu vou fazer nesse momento aqui? Eu vou vender um pouco de ações e comprar um pouco de dólar. Vou vender o que está em alta e comprar o que está embaixo. E eu vou fazer isso periodicamente. Aí, depois, num certo tempo, as ações vão cair. Isso aqui eu tinha vendido em alta e o dólar eu tinha comprado em alta. As ações caindo, o dólar sobe. Tá? O que acontece agora? tu vai fazer o contrário. Tu vai vender o que está subindo, que é justamente a compra do que estava caindo, tu vai vender agora o que está em alta e comprar o que está embaixo. Entende? Tu vai comprar mais ações financiado de forma gratuita pela alta do dólar. Depois, num certo período de tempo, as ações vão voltar a subir e o dólar vai começar a cair. O que é que tu vai fazer nesse momento? Tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai vender o que subiu e comprar o que caiu. Então, isso que tu tinha vendido aqui em alta agora, tu vai comprar agora mais barato. Para tu vender quando? Depois, no próximo ciclo. E aquilo que tu tinha comprado super embaixo, agora tu vai vender em alta. E é só tu fazer isso com o passar do tempo. Se tu fizer isso, esse primeiro passo já vai ter resultado. Assim tu vai conseguir estar sempre em alta. Assim tu vai conseguir potencializar a tua rentabilidade sem tu precisar ficar quebrando a cabeça para onde vão as ações, para onde será que sobe, será que cai e tu vai estar sempre exposto. Por que que tu vai estar sempre exposto? Porque tu não sabe quando vai ser esses momentos de reviravolta. Tu não sabe quando vai parar de subir, começa a cair e vice-versa. Por isso, tu tem que estar sempre exposto. Isso faz sentido na tua cabeça? Faz sentido na tua cabeça? Então, olha só, como que, se eu não consigo acertar os momentos de alta e de queda, o que eu preciso fazer é surfar os ciclos de mercado, esses ciclos de mercado, sem eu precisar saber em que fase do ciclo que a gente está, sem eu precisar saber se esse é um momento de alta ou de queda, porque a gente não sabe, não tem como saber. Eu preciso investir em investimentos negativamente correlacionados, enquanto alguns estão subindo, outros estão caindo e vice-versa, que eles têm essa compensação e eu não fico no zero a zero porque eu faço um rebalanceamento. De tempos em tempos, eu vendo o que está em alta compro o que está em baixo. Com o tempo, o que estava em alta e o que está em baixo se inverte. E aí, aquilo que eu comprei em baixa, lá atrás, eu vou começar a vender em alta agora. Aquilo que eu vendi em alta, eu vou começar a comprar de novo em baixa. Para o próximo ciclo, eu fazer exatamente a mesma coisa. E assim, eu tenho essa compensação, eu fico seguro, eu não preciso investir com medo de perder dinheiro e eu vou estar sempre em alta. E me diz aqui embaixo nos comentários, o que é que tu achou desse vídeo? Fez sentido para ti? Tu ficou com alguma dúvida? E me diz mais, se tu tem algum investimento do contra já, te mostrei um exemplo que é o dólar, não é só ele, ou tu ainda é investidor de esperança? Assim vai ficar difícil estar sempre em alta. E faz o seguinte, se tu gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, aqui embaixo, clica no curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa assim. Está assistindo pelo YouTube, te inscreve no canal, ativa o sininho, está assistindo pelo Instagram, me segue no Instagram, arroba Marino Vinicius, compartilha com a galera que pode ser beneficiada por esse conteúdo, não guarda isso só para ti. Vamos aumentar cada vez mais essa comunidade de pessoas que conseguem investir na Bolsa, conseguem estar sempre em alta, sem precisar ter medo de perder dinheiro. Tá bom? É isso aí, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.